Tô vaga pro Mundial ano passado, né, contra o time da PEN, esse ano não veio muito bem. E falando neles, então, escalação na telinha da América Latina Sul, Ilior no topo, Clatus na selva, Plugo no meio, o Arangelos como atirador e o suporte é o Bear. Então são dois jogadores da KMV, um jogador da Rafa Net Esports, um jogador da Furious Game e um jogador da Isurus Game. É um pouco de cada um aí. Uma mistura. Até eu acho que das regiões é uma que não tem três times, são quatro na verdade. E agora, então, o Sudeste Asiático sendo representado pelo Vietnã. Vem com o QTV no topo, o Levi na selva, Optimus no meio, o Celebrity, o atirador e o Ron. Na verdade, é Ron Opie, né, o nick dele, mas então o Ron aí pros mais íntimos para nós aqui, então, e pra você que nos acompanha, é o time do Vietnã. É que a gente tava ali todo o mesmo tamanho, parece Ron Opie, né, mas não, é Ron Opie. E aí a gente cariosamente vai chamá-lo de Ron. Exatamente. Um time que tô com uma boa expectativa deles. Espero que, mesmo sendo o All Star, que o time da GPL consiga se reencontrar um pouquinho, mostrar o que veio, o que fez no ano passado. E como ele já vem, como eu já vinha falando, dessa disputa dentro da própria região, talvez um time que demonstre uma sinergia maior do que os outros. Eu realmente espero que, pelo menos o que a gente tem de conhecimento dessas equipes, tudo bem, o All Star é um caso peculiar, porque são times misturados, mas o fato que vocês comentaram, é um time que vem do mesmo servidor, no caso Vietnã, não tem barreira linguística, tudo bem que a América Latina Sul também não tem, né, apenas falam em espanhol, né, e todos os jogadores são chilenos, inclusive, mas ainda assim, a impressão que nos dá é que o Sudeste Asiático vem mais poderoso pra esse All Star. E agora, então, a gente emenda e vamos pros pixie-buns da partida. Último jogo de hoje, 5x5, mas na sequência, teremos Japão contra a América Latina Norte, começando aí também o X1 do All Star, do International White Card All Star. O América Latina Sul, lado esquerdo, equipe azul e do gelo, lado direito, Sudeste Asiático e equipe vermelha, representa o time do Fogo. Os bans, Oriana e Trundle, pela América Latina Sul, enquanto que Sudeste Asiático, LeBlanc e Sindra. Esse ban de Trundle aí, eu não acho tão necessário, né, nesse começo ainda, tentar ver o que poderia aparecer. A Oriana e o Ivern, aí sim, são bans bem ok. LeBlanc, Sindra e Ryze, um foco bem na rota do meio, para cima do plugo, então, o time da GPL aí. Ele não tá afim de jogar contra os magos do plugo. E os últimos bans estão, Ivern e Ryze, o first pick rapidamente do Elior para a Poppy, já ficará nas mãos dele. Enquanto isso, o time agora do Sudeste Asiático vai mostrando, por enquanto, o Lee Sin nas mãos do LeBlanc. Foi por isso o ban do Trundle? Pra dar first pick na Poppy? Será? Olha, se for por isso, não tá justificado, sabe? Vamos ver o que o time aqui do Sudeste Asiático vai trazer de resposta, mas como a gente tá transicionando pra um meta mais pro tanque na rota superior, o próprio Nautilus aparecendo forte, tem muitas possibilidades, muitos campeões pra reagir a essa pop. O próprio tankante que a gente viu na partida anterior é uma resposta, então, acredito que esse International Space Card vai ser um momento, vai ser um torneio pra gente ver a pop perder força ou encontrar grandes adversários, principalmente pra rota superior. Com certeza, né? Com o ritmo de partidas que teremos, né? Tudo bem que competitivo mesmo só hoje, né? Porque amanhã será o modo assassino. Porque pop no modo assassino, ela vai sumir e eu não imagino alguém pegando pop no modo todos por um. Também não, é. A menos que fosse uma coisa, assim, hilária, né? Uma coisa curiosa. Lembrando que o modo assassino nem tem a pop pra ser selecionada. E agora, a equipe do Sudeste Asiático pegou o Victor e o Lee Sin. Enquanto isso, a América Latina Sul cogita a karma, mostra a Hexai e agora sim, finalizados. Agora sim, uma volta boa, karma a Hexai, né? Uma boa suporte, controle de grupos, escudo, velocidade de movimento, etc. A Hexai vem como uma grande caçadora aí desse nosso All-Stars. Vai bater de frente com o Lee Sin, que é bastante dano. Então, limpa a selva rápida. Uma boa volta agora. Só essa pop agora. Por enquanto que a gente fica nesse pé aí do porquê garantir realmente. Será que o Healer, por enquanto, só sabe jogar com ela? Só tá com ela em dia? Dos tanques no topo? Não deveria, né? Ah, não deveria. Com certeza. Para a temporada já tá aí há algum tempo. Mas vamos ver enquanto isso. O Sudeste Asiático, 25 segundos para vocês terem a sua segunda escolha, a sua segunda parte ali de escolhas. Vostra, o Maokai e o Ezra e devem ser as escolhas de fato. Pois é, eu gosto da rotação, da primeira rotação, né, do time do Sudeste Asiático, sendo o Victor, já que tem quatro campeões da Rota do Meio banidos. Então, se você tem um campeão a mais, um campeão além desse, que você pode fazer a diferença no jogo, é um bom momento para escolher. O Victor, ele não tende a ter dificuldades contra assassinos, então é uma escolha segura a ser feita para esse momento, para o first pick. Mas, entretanto, acaba abrindo espaço para virar karma para o time do Las, que ainda assim pode ficar na Rota do Meio, mas é um suporte muito forte. E a Rek'Sai na selva, aí já é questão de preferência, porque o Levi veio com o Lee Sin e aí, claro, passou a Rek'Sai para o time do Las. Agora eles vêm com o Maokai. Mais uma dessas opções, essas escolhas de tanque para a Rota Superior, como a gente já vem apontuando. Campeões que vão conseguir brigar com a pop, ficar naquela rota que ninguém morre, só troca dano. E quando chega para a luta, é quem tiver um posicionamento melhor, quem conseguir chegar na linha de trás, quem conseguir um teleporte melhor. Então, um campeão para fazer frente a essa pop. Olha o Arangelos aí mostrando a Vayne, o Bear vai fechando a Janna. Se for isso, aí é Karma realmente na Rota do Meio. É bom lembrar que o Pugo jogou de Karma no Internet Wide Card. Sim. Tinha a Cassiopeia ainda, que ele poderia escolher, né? Tinha a Vladimir também ali na Rota do Meio, dos piques mais comuns, tradicionais para a Rota do Meio. Mas sim, ele vai jogar de Karma. A Janna com a Vayne, ela é muito forte por conta da proteção, porque o Lee Sin vai precisar chegar ao Ball Cup, chegar do lado. A Janna consegue afastar, a Janna tem knock-up, a Janna tem lentidão, tem um escudo para proteger, cura no seu ultimate, pode fazer uma redenção ali, então vai ter cura do ultimate, cura da redenção. Provavelmente fará. Seria muito forte, então entra como uma escolha bem forte e defensiva para ajudar essa venda. Enquanto isso, a equipe do Sadiático tem a sua última escolha, será o seu suporte. Estão mostrando ali alguns campeões, mas o Blitzcrank é o que vai, de fato, o Ron vai mostrando mais. Apesar de que não deve ser, né? Se for, vai surpreender. Pois é. Nesse momento, com a composição do lasso fechado, é uma composição bem fácil de ser lida, e como só tem uma última escolha para fazer o time aqui do Sadiático, seria bom eles partirem para algo agressivo, arriscado, para não deixar essa Vayne jogar. Então, esse Blitzcrank não sairia muito, talvez, o que eles precisam se for um cara que jogue muito bem. Veio agora a Nami para o Ron e o interessante é que a Nami não traz toda essa pressão para cima da Vayne, mas ao mesmo tempo ela é capaz de acompanhar um pouco a iniciação do Maokai. E a função, a necessidade que tem o time do Sadiático é muito para essa Vayne. Segurar ela antes que ela seja capaz de causar todo o dano na luta, principalmente contra essa linha de frente de Maokai, contra uma Vayne, não consegue segurar tanto tempo, tanto tempo que eles precisariam pelas suas fontes de dano do Victor e Ezreal para realmente conseguir causar dano na linha de frente do time do lasso. E aqui o diferencial acho que vai ser mesmo nos Junglers, porque a Heksai está sendo capaz de tancar, fazer linha de frente e ainda assim distribuir muito dano. o Lee Sin não vai ter essa propriedade e essa capacidade de tancar tanto, é mais tirar um jogador adversário de posição, criar uma jogada, iniciar uma grande luta, mas uma vez que ele fez a sua função, fez o seu papel, a presença, a pressão dele na luta não é tão grande, enquanto a Heksai vai continuar muito presente pela sua resistência, pela função de linha de frente e é uma composição de proteger a Vayne, de ter uma grande linha de frente, de ter a Karma proporcionando escudo, proporcionando velocidade de movimento, dois suportes exatamente para jogar em cima dessa Vayne, então se o Lee Sin consegue tirar a Vayne, consegue iniciar essa luta do jeito que eles precisam, é luta, provavelmente ganha para o time do Sudete Asiático, mas essa é uma das pouquíssimas condições de vitória que eles têm, a menos que seja um estompe em todas as rotas e tudo mais, mas em luta a condição de vitória é essa, então é complicado você se limitar tanto num draft assim como está para o time do Sudete Asiático agora. O ponto também nessa rota inferior, Ezra e Nami podem realmente punir muito Vayne. Eles têm que punir, assim, nem podem, eles têm que punir. Mas ao mesmo tempo eles precisam sim, só que o Ezra tem um começo de jogo frágil, que é onde você tem que punir a Vayne, porque ele precisa voltar à primeira base dele, à primeira compra, tem que ser uma lágrima da Deus, ele tem que começar focando a Mana Muni, e dessa forma você perde o momento de embate onde a Vayne ainda não é tão forte, onde a Vayne ainda não é capaz de escalar tanto dano, então eles precisam, mas eles não têm tudo o que eles precisam, não têm o necessário para talvez pressionar essa rota da Vayne. Perfeito, muito obrigado GSTV pela sua análise, daqui a pouquinho chamo você mais uma vez, e agora então vamos para o quarto e último jogo 5 contra 5 em Summoner's Rift, time Ice representado pela América Latina Sul, enquanto que o time Fogo Fire sendo representado aqui pelo Sudeste Asiático. E só comentando um pouco mais do que o GSTV estava ali falando, a primeira volta da Vayne hoje em dia está sendo de espada de PC, e já é uma volta muito forte com você de dano, ele foi pego, acabou até recuando, começou com a bolha ali a Nami do Ron na primeira habilidade, o Arangelus vai ser obrigado a dar recalpe, então aí a primeira volta da Vayne, ela está sendo de espada de PC, o que deixa realmente a Vayne forte para essas trocas nesse, entre aspas, começo ruim que ela tem de jogo, é lógico, estamos perto de 6.23, a espada do Redestruído foi bufada, então vamos ver se ela vai realmente para a espada de PC, ou se vai começar a espada do Redestruído. Perfeito meu caro amigo, enquanto isso já um pouco de pressão por parte da equipe dos testes asiáticos justamente em cima do Arangelus, não forçou nenhum feitiço, ok, mas pelo menos já mostrou um pouco do que vai ser essa rota inferior, quer ter ver aqui no topo de cara com o Ilior, mas tudo sob controle, aquela troca como? Entregou um pouco do que começou cada um ali na rota inferior do time do Fire, eles vão começar ali no bônus azul, não? Não vai começar no azul, vai começar no lobo mesmo, então é isso, vai fazer no lobo, leve com a ajuda dos seus companheiros ali e depois deve descer para o bônus azul. Exato, e se ele quiser utiliza o golpear no azul, finaliza bem rápido, inclusive, enquanto isso, o Clássinho vai começar pelo vermelho, já pega o level 2, pronto, o leve também level 2, mas agora sim, ele é no mínimo curioso a rotação que ele está fazendo. Ele vai deixar o azul cedo para o Victor. Exato, essa é a impressão que eu tive também. Fez o lobo, fez o grump, pode chamar o Victor agora e dar esse azul para ele. A karma foi roubar ali, um pouco das aquaminas, das milhares de aquaminas que tem por ali, e vamos ver, ele começa o azul level 2, vamos ver se ele vai deixar para o Victor mesmo. É, pelo menos, se não deixar, aí uma rotação no mínimo diferenciada aí que o Lissim trouxe nessa partida. Enquanto isso, na rota inferior, o Celebrity, pelo visto, mas o Arangelus também perdeu uma quantidade de vida interessante. Enquanto isso, o Ron coloca uma sentinela um pouco avançada ali no Rio para justamente ter essa visão e olha agora, a troca é intensa, o Arangelus já tem pouquíssima vida, está com 200 de HP, tem que tomar muito cuidado. O Clavis tenta o roubo agora, parte para cima do Leve, Leve está com o buff do azul, pode ser eliminado na sequência, o First Blood vai sair! First Blood fica nas mãos do Clotus, ele não para, vai para cima do Optimus, tanca um hit da Torre, causa bastante dano contra o Victor. o time Ice, o time da América Latina Sul, abre o placar! Uma jogada um tanto estranha do Leve ali, ele decidiu sair com um proteger, o Arangelus pego. Exato, foi para cima do Celebrity, bom trabalho do Bear, ficando na frente, olha o dano em cima do Ron, curar utilizado, o Flash do Arangelus, garante eliminação, ainda tenta sair vivo, muito dano sendo causado contra ele, vai se repulsionando, o Celebrity tenta causar o dano também na sequência, os meninos estão batendo no Bear, pode ainda ser eliminado a Jana, Flash defensivo para ser de um futuro disparo místico, e no fim das contas, garante eliminação o Arangelus. Primeiro uma troca um pouco confusa do Leve ali na rota do meio, saindo com um abate na mão do caçador do time do gelo ali, do time Ice, e na rota inferior, todo o potencial de uma grande troca da Vayne, que conseguiu os seus três stacks do W facilmente, duas vezes, foi muito bem, na hora da exaustão, o Celebrity deu um E para frente, para tentar realmente ganhar a troca, e acabou não dando certo, e nós temos na rota do meio um possível gank ali, do Clatus, até mesmo um dive, mas ele vai dar de cara com o Lissi. Exato, até utilizou seu Q, para mostrar que realmente estava por ali, foi isso na rota do meio, olha só, foi para cima o fogo, o Otimus foi, inclusive aprisionado, teve o Q com o Mantra, causa um pouco mais de dano também, e acaba deixando a situação um pouco mais difícil para o Otimus, mas olha, a Tichinha é uma composição que tem Vayne, que precisa de tempo para crescer, e ela garante uma eliminação numa troca, dois versus dois na rota inferior, já começa a ligar o alerta do Sudeste Asiático. Ótimo, ótimo, para o time ali do Lass, a Vayne está com o mesmo número de farm, pegou um abate, com ouro, o GSTV já até comentou, agora o Ezreal vai voltar de Lagma da Deusa, vai voltar muito fraco, enquanto essa Vayne vai voltar de espada GPC, vai voltar muito forte, com bastante dano, aí vai pegar a level 6, lá de uma Janna level 6, vai ser muito mais difícil de conseguir esse abate, sendo que ela vai dar quatro, cinco ataques ali, vai tirar a vida inteira dos jogadores da dupla ali do time de fogo, então um bom começo de jogo para o time do Lass, tanto na rota do meio, quanto na rota inferior. Inclusive até no ouro, conseguiu já abrir por volta de 1.200 de vantagem, aos cinco minutos de partida praticamente, e com isso vai fazendo um early game que tanto sonhava, que tanto queria, a equipe da América Latina Sul. Força então o Sudeste Asiático agora a ter uma resposta, a gente já explicou muito bem a questão do Erz, um campeão que vai demorar para crescer, ele até está atrasando bastante essa primeira volta básica, porque evidentemente ele já tem ouro para a Lágrima da Deusa, será que ele aposta de uma Lágrima mais picareta, já que o jogo complicou um pouquinho? Seria interessante para ele voltar com um pouco de dano, para ele poder ter uma troca ainda melhor, e se ele tivesse muito ouro já voltava ali com a Monamune finalizada, estacar ainda mais rápido com os ataques básicos e etc, é mesmo assim, precisa de muito ouro, você faz a Lágrima, você faz a picareta, foi pego, olha, Exato, sempre essa questão da Nami, quanto isso tenta devolver muito crítico. A vida dos dois está praticamente a mesma, a Nami teve a cura para ajudar, o Aranjus teve o escudo da Janna ali também para se segurar, então não tem muita diferença na questão da vida nessa troca, o Aranjus vai sendo feito ali pelo level 5, então ele deve fazer e já tem um espaço bom para a rota inferior, não sei se ele bate, vai lá. É interessante, a itemização da Rek'Sai, normalmente o gira em torno da Tiamat, e depois você de fato parte para o T-Tardent, o Klaatu fez diferente, foi direto ali para a chama, para a Brasa de Bume, e agora, se quiser depois ok, fecha o T-Tardent na sequência, nada de Tiamat. Pode ser que ele faça mais tarde, mas acho difícil, porque ele já começou com vantagem cedo no jogo, ele já pegou um abate, então já usa o Sion, faz o Tiamat ficar forte no começo do jogo, limpa a selva muito mais rápido, e ganha as trocas, caso ele enfrente o Lissin, por ter esse Tiamat. Olha o Gank. Olha o Gank é do topo, vem chegando agora também na proteção leve, por enquanto 2 vs 2, vem se aproximando o Klaatu, vai tendo a vantagem no Merck, o time do Gelo, garante já a primeira eliminação da luta, leve-se e reposiciona nos Minions, e com isso, América Latina Sul abre 3 a 0 do placar. Um grande roaming do Healior, chegando na rota do meio, garantindo o seu dano, combado ali com o plugo N, que ficou com o abate, então vai levar essa vantagem que ele pegou na rota do meio para a rota superior, para cima desse Maokai do QTV, que estava muito atrasado, chegou agora na rota do meio, ainda ganha em visão aqui próximo ao Covil do Dragão, que começo de jogo do time do Laça, representando a equipe do Gelo, muito bem jogado. Muito bem jogado, meu caro amigo, já abri 2 mil de ouro de vantagem, o primeiro dragão do jogo será da montanha, e agora então, o replay desta última luta. Olha como ele chega bem, o plugo vai dar o aprisionar, vai garantir o Q para dar lentidão, sai muito bem do começo do ultimate do Optimus, ainda vai ser a todo lado, toma mais um tique do ultimate ali do Victor, mas ele acaba saindo, o tempo ali do ultimate, e ele sai com vida 3 a 0 Gelo. Voltamos no ao vivo, e lá no topo, aquela troca sempre muito tranquila, muito franca entre Pop e Maokai, os dois não tem muito dano para finalizar, e olha só agora, o Victor vai ser no gancado, utiliza o campo gravítico, tenta ganhar tempo, o Q com o mantra acabou pegando no Minion, que estava à frente do Victor, por isso que o Optimus saiu com certa facilidade. E o campo gravítico até funcionou, deu o atordoar ali para cima do Klatus, ele ainda não upou o campo gravítico para dar aquele puxar para o meio, para o centro do campo, então só o atordoar foi o suficiente. Nós estávamos com dúvidas em relação ao Celepte, realmente já foi para a Lágrima da Deusa, e mais um Cristal de Safira, e também a Bota, então nada de picareta, não tinha ouro suficiente pelo visto. Ele assume que ele perdeu a rota na questão da primeira troca, ele fala, vou para a mana, vou destacar, vou tentar jogar da maneira mais recuada possível, e vai fazer as trocas quando tiver realmente ajuda do Leve, porque no 2x2 já começou a ficar complicado, é uma Vayne, vai estar ultada de espada GPC, imagina o dano que ela vai causar ali para cima desse Drill, ou dessa Nami, então a situação complicada, o Celepte fala, beleza, vamos assumir, perdemos, vamos jogar seguro agora. Olha isso, olha o dano causado, tirou, o Celepte olha, não chega a tirar metade da vida, porque o Celepte já tinha tomado um pouco de dano, mas deixou ele com menos da metade, só mostra o que o Tichinha vem falando, só reafirma o que ele vem falando, que realmente, neste momento, não há mais troca para o Ezra, pelo menos não por enquanto. Olha agora o Flugo, ele é gancado pelo Leve, o dano do Victor do Sudeste Asiático. O Flugo não tinha flash, não tinha muito como escapar, um grande combo do Leve com o flash e o chute para reposicionar a karma, jogou de cara e de presente, olha o gank no QTV. Olha só, o QTV ainda conta com o flash, foi utilizado, o Willian vai se aproximando e garante eliminação, lá na rota inferior, vai para a troca, o Arangelus garante a primeira eliminação em cima do Ezra, vai para cima agora também do Ron, o dano causa da gigante, ele conta com o flash, vai guardando, só que não dá o Double Kill, o Arangelus! Eu cantei que esse 2x2 ia acontecer, iria ser melhor para a Vayne, nem vimos o começo, mas nem precisava, gastou os dois feitiços do Ron, gastou o Curar, o Celebrity deu um Double Kill, deixando a Vayne, que não usou nada, Toboco, nem flash, nem curar, não precisou, e só a exaustão do Bear para ganhar essa troca, 3 barra 0 para a Vayne, lá no topo, vantagem e abate para o Hilliard, muita vantagem para o time do Laz, e agora sim, o replay dessa primeira troca está aí, vai o Tad, desvia de tudo, sai muito bem, tem ali o seu knockback, sai invisível, uma grande troca do Orangelus com o Bear, e lógico, muito mais dano, mesmo com os Minions ajudando, não foi suficiente. É, quase foi naquele ataque básico, estourando o Dars de Prata, precisou de mais um ataque, também contou com a ajuda da Jana, e olha só, o Orangelus volta para a base, compra a Picareta, fecha a sua bota, greva do Berserker, em comparação, o Ezio praticamente só está criando mana, construindo mana, então, é aquilo que a gente falou, não há mais troca na rota inferior, o Orangelus, inclusive, já tem potencial até para uma futura luta de dragão, caso ocorra. O Orangelus, nesse momento, pode até fazer um 2x1, jogando bem, né, ele consegue ganhar do Ron e do Celebrity, o Celebrity veio com fulgor, ali, vai ter um pouquinho, o dano um pouquinho aumentado, depois que usar uma habilidade, mesmo assim, não é tão grande, essa é diferente, atirar a Toboco, fechou sim, a Tiamat, o Clatus ali, na selva, um pouco tardia, ele prefiriu ficar com a brasa, para ter essa resistência ainda, e a Tiamat agora, para ganhar as trocas, para cima do Levy, está um nível na frente. Olha o Levy, tem flash ofensivo do Clatus, vem se aproximando, o Victor na cobertura, não forçou nenhum feitiço do Lissin, até porque, na verdade, o golpear não foi utilizado, e o flash está no tempo de recarga, ponto que o Clatus foi bastante agressivo, talvez na expectativa, que o Plugo pudesse chegar nessa luta. Sim, acho que era para ganhar o tempo, para o Plugo chegar e ajudar ele, a garantir o abate, o Willer vai fazendo ali, o famoso Proxy, vai limpando a onda de Minus, entre a Tier 1, e a Tier 2 da rota superior, limpa facilmente, até a brasa também, se vê esse dano ali, por tempo, que ele consegue exercer fora, todas as suas habilidades, e deixa o QTV, numa situação muito complicada, porque, no momento, o QTV não sabe, se ele vai ser daivado, a qualquer momento, teleporte no bote, vai ter dive, em cima da dupla do time de fogo. Vai ter sim, meu cara, a Meco de Celebre, tenta se repulsionar, o Ron também vai sendo perseguido, já vem se aproximando a Pop, vai tentar provavelmente, atormento pela parede, é isso que acontece, o Ron é o primeiro a ser eliminado, teleporte do QTV, ele mesmo cancelou, e o time Ice, abre 7 a 1 no placar. Então, o time de fogo, o time representando, ali o Sudeste Asiático, está muito lento, nas suas reações, de novo, esse teleporte do QTV, foi muito lento, a Pop foi quase do lado dele, utilizou o teleporte, mostrando que ia jogar na rota inferior, demorou para o Celebre, para o Ron recuarem ali, quando eles já tinham lido, que essa jogada poderia acontecer, 7 a 1 no placar, first break para o time Zulas, primeiro dragão, então passeio, muito, muito tranquilo, para o time de gelo. É o primeiro grande stomp, primeiro e último, porque no X1, dá para dizer, X1 o stomp seria um 5 a 0, se ocorrer um 5 a 0, para o Japão, ou para a América Latina Norte, vamos dizer que vai ser um stomp, mas, de Summoners 55 contra 5, realmente, dominante a América Latina Sul. Só lembrando para todo mundo, que está chegando agora, depois dessa partida, começam as disputas do X1, nós teremos aí, o Japão contra a América Latina Norte, os 5 jogadores do Japão, vão enfrentar os 5 jogadores, da América Latina Norte, a ordem é decidida por eles, e os times não sabem dessa ordem, até a hora, que realmente vão se enfrentar, então, como já comentamos, pode ser, Selva contra, atirador, mid contra top, e aí, nós podemos ter os grandes surpresos, aí, suporte grande de mid lane, quem sabe? Olha, por que não? Seria no mínimo curioso, né? Enquanto isso, o jogo aqui, 13 minutos de partida, o primeiro dragão foi feito, é, da montanha, o próximo também será da montanha, só amplifica ainda mais, o poder da equipe gelo, que representa a América Latina Sul, enquanto isso, olha o leve, onde a Sônica pegou no belly, utiliza inclusive a ventania, vem se aproximando agora, o restante do time, a Rek'Sai também utiliza o ultimate, para chegar e proteger, o Arangelos foi, lutado pela Nami, gasta o feche defensivo, vai para cima o QTV, será que vai dar tempo? O Arangelos ainda está vivo, é um milagre, QTV tanco a Togue, foi eliminado pelo Arangelos, ele tenta agora a perseguição, contra o Ron, ainda estava no seu ultimate, não vai conseguir chegar a tempo, mas Tichinha deram mais uma eliminação, para o Arangelos. Então, o Ron, errou uma das bolhas, mais fáceis de acertar, porque o Arangelos, estava parado no Mal Kai, ele estava com um doido de grupo, e o Ron errou a bolha, lógico, teve toda a cura da Nami, que ajudou, flash, curaram o próprio Arangelos, e o roubo de vida, que ele conseguiu, então uma grande jogada, você percebe, quando está tudo dando certo, até essas vantagens numéricas, para o time adversário, não dá certo. Agora o Leve, vai para cima do Kratos, fica nesse confronto de caçadores, agora o Leve tem uma ajudinha, da Nami, do Ron, enquanto isso, lá no topo, o Arangelos e o Bera, aproveitam a vantagem numérica, para tentar causar bastante dano, nessa torre, e a gente acabou de ver, o Celébito sofrendo um dano, absurdo, neste momento, já do Arangelos. Tomou um crítico, o Arangelos já está com zelo, tomou aquele crítico, ali, e não conseguiu, se segurar, teve até o combo rápido, que é, você dá um ataque básico, dá um ataque com rolamento, e um com E, e aí você estoura, as três passivas, as três hits do W, causando bastante dano, o Celébito sozinho, vai ser obrigado a lutar, para segurar, e mesmo assim, não será suficiente, a morrer. Celébito, o que você está fazendo aí, meu filho, enquanto isso, dando um causado gigantesco, vai garantir, mais uma eliminação, fica nas mãos do Arangelos, lá na rota inferior, o Optimus, acaba sendo eliminado pelo Hiller, ele está aqui, em spring no momento, vem chegando agora também o Pulgo, foi para cima o Leve, que jogada estranha, ainda tenta o Ultimate, ele acabou levando para o QTV, a eliminação fica nas mãos do Sudeste Asiático, mas o Pacara é extremamente favorável, para o time Gelo, 10 a 2 no total. O Hiller no 1x2, ainda conseguiu matar o Optimus, e sai com a vida cheia, o QTV não fez absolutamente nada, lá na rota superior, parece que o Celebrity não se tocou, que ele não vai vencer as trocas, contra essa Vane, ele tentou o 2x2 de novo, e acabou perdendo, mesmo com a ajuda da Torre, que deu dois hits, ali na Vane, não foi suficiente, 5 barra 0, para o Arangelos, que vem jogando muito, fecha a foca de Static, ainda antes do Gumi, agora a capa de agilidade, para ter mais crítico, ali e terminar rapidamente, o Gumi na sua próxima volta, muita vantagem, meu caro amigo. E agora o replay, justamente daquela luta, tanto esquisita, porque o Celebrity ficou, na verdade tinha o Clatus, ali cercando ele, né? Sim, sim. Ele tentou, já que se eu for para trás, o Clatus me mata, me deu uma cura, mesmo assim, não ia dar muito em nada, ali essa troca, e claro, aí uma jogada muito bonita, do Lev chutando, o Plug para cima do Helior, e conseguindo o Abate, com a ajuda do QTV. Enquanto isso, o Plug garante o seu azul, interessante para a Karma, ainda mais para poder spamar, ainda mais suas skills, já está com grau profano, tem botas ionianas, o Aralto do Vale, é iniciado pela equipe Gelo, América Latina Sul, enquanto isso o Lev está por aqui, pode até suspeitar, mas não tem muito o que fazer, se for para a disputa agora, tem uma desvantagem, né? De um nível, então é um golpear mais fraco, e aí por isso, o time do Gelo vai garantindo o Aralto. Termina então, bônus do Aralto, ali aos 16 minutos, para o time do Gelo, vai ficar na mão do próprio Clatus, mesmo aí, o caçador do time de Gelo, quem faz o split, né? Quem está sozinho, é a Vayne do Arangelos, está muito forte, com a faca de Static, ela tem um pouco de Clear Wave, porque ela dá o primeiro hit, for crítico ali, com a faca, pega em todos os Minions, e limpa rapidamente, a onda de Minions, não é tão simples, teleporte atrás do QTV, o time de fogo vai lutar. Vai ser uma luta interessante, meu cara, enquanto isso, o teleporte da Pop, também vem se aproximando, o QTV entra na luta, mesmo sendo uma alcarga resistente, acaba perdendo muita vida para o Arangelos, ele vai para cima do leve, linda prisão aquática, pode ser neutralizado na sequência, recebe muita ajuda dos companheiros, Dominante o Arangelos, passa a barragem de Cindiária, não pegou na Vayne, a luta prossegue na parte de cima, o Rol agora tenta se repulsionar, o Optimus também chegou, não consegue usar o dedo necessário, vai para cima agora o Gelo, tenta mais uma eliminação, Rampage nas mãos, o Rihler, enquanto isso, são dois abates para a América Latina Sul, que ganha mais uma luta, o Rihler pode continuar, essa pressão para cima do Celebrity, vamos ver, é isso que acontece, tinha, olha, estourou a faca de estádio, que quase eliminou o Celebrity, mas mais importante que a eliminação, é a torre, 3x0 em torres, e com isso, o ouro já chega em 33 mil, para a equipe Gelo, enquanto que apenas 25 mil, para a equipe Fogo, mesmo com uma luta que parecia, ter um começo muito bom, para o time do Fogo, com todo o de grupo em cima da Vayne, teve o campo gravítico e a bolha, mas presta atenção, o KTV vai chegar do Teleporte, e aí ele vai dar o foco, em cima do Clédice do Bera ali, ele não vai conseguir ir atrás do Arangelus, o Arangelus sai para bater, e vai dar um avanço retorcido, na Rek'Sai, aí ele é obrigado a recuar, o Arangelus ainda vai muito seco, bem errado, toma a bolha, toma o campo gravítico, mas a cura da Janna, o escudo, ele ainda tinha curar, o Arangelus estava voltando, na verdade, o curar para utilizar, e a linha de frente, fez o Reliolo, a Karma só chegou agora, e nem bateu direito nessa luta, então um grande trabalho, do time do LAS, e estou achando a GPL, muito, muito fora, ali, falta de comunicação, KTV agarrando, a Rek'Sai com a Vayne do lado, né, foi bem, está bem fraco, esse time por enquanto, está jogando uma partida, muito ruim, o time do Fogo. E olha o momento da partida, onde a Vayne, simplesmente faz o dragão, sozinho, 6 barra 0 barra 1, o Arangelus, vai se destacando nessa partida, já fechou o Gumi do Infinito, vai para mais um zelo, pelo que parece, é meu caro amigo, o jogo é fantasma agora, será para ele? O jogo está praticamente encaminhado, para a equipe gelo, a equipe da América Latina Sul. Perder com uma Vayne desse tamanho, é só se realmente, você começar a entregar as lutas, né, não só Vayne, olha a Pop, 4 barra 0 barra 2, a Jana, 0, 0, 8, muito bem, o dano da Karma, também, mesmo ter morrido duas vezes, farmou bem, tem assistência, tem bastante ouro, então, muito à frente, em todas as rotas, em todos os sentidos, em mapa, em objetivo, são dois dragões da montanha, dano em torres, nas rotações, então sim, o jogo, com o tempo, vai acabando, para o time de fogo, para o time que representa, o Sudeste Asiado. É, e acho que outro ponto, também agora, da Karma, já falo, comentário, porque o Otmos foi atacado, justamente, pelo Plugo, é, a Karma nesse jogo, tem muito mais função de utility, né, então, assim, apesar de ter sido eliminada duas vezes, se ela conseguir proteger a Vayne, já fez seu trabalho. É muito mais esse segundo suporte, ou até mesmo o primeiro suporte, às vezes, para cima do Arangelos, que está afidado. O poder de habilidade, que constrói, né, acho que é esse ponto mesmo, que você disse, o Guilherme ainda vai expulsar alguém, não, não expulsou ninguém, mesmo assim, Santori vai cair. Exato, Santori vai sendo destruída, campo gravístico até utilizado, o Guilherme faz a linha de frente, quinta torre no jogo, para a equipe do Gelo, com isso, aos 20 minutos de partida, a vantagem se aproxima, dos 10 mil de hoje. Ainda tenta roubar um pouco da selva, ganha visão, o time de Gelo pode sair, fazer até mesmo o Barão, tem uma venda, mas esse Barão faz muito rápido, fecha o Zelo, pega mais uma sentinela de controle ali, para realmente não deixar o pouco de visão possível, para o time de fogo, que está meio perdido, vai farmando, recuado, o próximo, tem em mínimo chegando, o próximo atirar 3 do bote, né, então olha como tem que ficar recuado realmente a equipe. Está sob pressão, né, o time do Sudeste Asiático, a única T2 ainda em pé, é na rota do meio, então é a única proteção ainda que eles podem tentar abraçar, depois dessa, só as torres da base, e aí meus amigos, a situação fica complicadíssima, olha só, vai para a Simar Angels, ele utilizou ultimate, lembrando, ele fica invisível no que, ele causou um dano massivo no Celebrity, mas ele teve a ajudinha da Nami, com isso o Celebrity consegue sobreviver. A senhora tinha flash e curada, então estava esperando um momento ali, para realmente utilizar os seus feitiços, mas viu a Veni e o Tada sai da frente, você não tem como criar essa troca nesse momento, o Kratos conseguiu realmente o roubo ali do bônus azul, tira todas as sentinelas do Barão, se for no dano da Karma, não vai o Kai, que tem resistência mágica. Exato, tá com capuz espectral, então tem ali um pouquinho, né, para realmente aguentar parte desse dano, de uma Karma que, interessante, tinha foi para o Cajado do Vazio, justificou, é, justificou o dano agora. Tem um pouco dessa penetração mágica, cedo no jogo, quando os jogadores ainda tem pouca resistência mágica, você entra ainda com mais dano. Isso só mostra o momento da partida, a Karma normalmente não faria isso, porque a ideia aqui é realmente partir para uma proteção da venda, só que o jogo está tão encaminhado, que partir para um dano bruto, é uma penetração mágica. Olha, ele perseguindo o Levy. Exato, se pegar o Levy é Barão, porque perderia a chance de golpear a equipe do Fogo, do Sudeste Asiático, o Levy consegue sair muito bem, enquanto isso, destrói aqui a visão da equipe do Fogo, o time da América Latina Sul, o Levy parece que no topo, mas o Arangelos já se reposiciona. Para o Levy acertar o Insec, aquele combo acima do Arangelos, seria o ponto de iniciar, mas é um ponto que o GSTV até comentou, é a única maneira que eles têm de iniciar, é um ponto só, e lógico, o Flash, avanço retorcido do Maokai, mas é só isso que eles têm para chegar na Vayne, e é uma Vayne fidada, então já é difícil, ela vai ficar indivídua, ela vai sair, ela vai ter agenda para proteger, então acredito que, até mesmo aquela escolha de Blitz, agora poderia fazer um pouco de sentido, porque puxar a Vayne e dar esse A-Win, seria até mais fácil, ter o Leicin e o Maokai, seriam várias ali, chances que você teria, de ter essa iniciação, o Barão sendo feito. Exato, e você já tinha avisado, com a Vayne fica muito mais fácil de fazer, enquanto isso, tanto o Plugo, quanto o Willer, ele fica na proteção, já conseguiu um ótimo ultimate, o Willer afastou os jogadores, a equipe fogo, vão para cima agora, o Plugo garante a primeira eliminação dele, na partida, e o time do Gelo, garante o Barão, mais uma eliminação, abre 13x2 no placar, e agora com este buff, pode tentar buscar seus primeiros super minions. Celebrity cura ali, a pop do Helior, quando ele bate, então falta muito dano nesse drill, Clear Wave do Victor não ajuda, porque esses minions já estão bufados pelo Barão, então não tem um dano suficiente, cai a tier 2 no meio, 6 torres a 0, vai cair a tier 2 no topo, em direção a tier 3 também, desculpa, a tier 3 no topo, a tier 2 já está destruída, então, foco total do time do Laz, para acabar com esse jogo agora. Olha a jogada em cima do Otmos, eles conseguem muito o contorno de grupo, passa agora a onda da Nami, a luta reinicia, o Helior está tankando a torre, por isso uma situação complicada, o time da Jana não é o suficiente, neutralizado o Helior, perde a sua linha de frente, o time do Gelo, e portanto eles acabam recuando, Tichinha. Faltou um pouco de dano, o Pugliel estava muito longe, o Arangelo estava muito longe também, quando estavam chegando, a pop tomou bastante, o contorno de grupo não conseguiu o abate no Optimus, mesmo depois de um bom flash a Toro do Ar, e aí para um pouco da investida do time de Gelo, com o seu barão, e consegue segurar um pouco desse bônus, também o time do Sudeste Asiático. Enquanto isso, o replay agora, olha só, justamente no caçador, aí fica fácil para acertar o golpear. E aí agora o Pugliel vai dar um flash, que não vai passar a parede, mas vai ganhar a distância que ele precisava, para acertar o seu Q com o Mantra, e garantir o abate para cima ali da Nana. Foi suficiente, né Tichinha? Foi, era só o espacinho que ele precisava para ganhar. E se ele queria passar pela parede, deu ali o Miguel. Foi errado. Ah, gente, eu consegui a eliminação, foi estar tudo calculado. Não era para passar pela parede, era só para pegar o abate mesmo. Foi de propósito. Talvez foi mesmo, né? A gente não sabe. Mas enfim, 3x3, o próximo dragão nasce em 10 segundos. Olha, um total domínio da América Latina Sul. De fato, surpreendente, como a gente falou, é uma região que dentro do competitivo, normalmente, acaba figurando ali, nas últimas colocações. Nesse modo aqui, é o competitivo, é justamente o que seria um campeonato comum, e a América Latina Sul está realmente dando aula. É, e lembrando também, que foi um jogo que foi definido muito nas fases de rotas, porque no topo, o Hellyer ganhou muito bem, né? A Vayne ganhou muito bem no 2x2, não precisa de ajuda para ganhar do Celebrity e do RON. Então, foi individualmente um jogo muito bem feito pelo time do LAS, e agora como time, eles só juntaram com toda a vantagem que tinha, fizeram o trabalho de marca, de rotacionar, de dominar a visão, de pegar os objetivos, dragões, barão e etc, para garantir a vitória. Mas, a fase de rotas foi muito bem jogada, principalmente pelo Orangelo e pelo Berkson. E agora já fica essa concentração, né? Em todas as rotas da equipe do Gelo, eles têm que ter... Nossa! O RON acabou sofrendo 3 ataques da Vayne, e foi suficiente, ele volta agora, double kill nas mãos do Orangelo, é impressionante o dano que ele está causando, e o time do Gelo pode ir rumo à base do time do Fogo. Deu para ver que o RON ia morrer, não sei como ele não percebeu, ele estava do lado da Vayne, já tinha tomado um ataque, e aí tomou o segundo, o terceiro muito rápido, ele já fechou o dançarino na fantasma, então, muita velocidade de ataque para essa Vayne, muito dano com o seu gome, a sua faca de estática, o Orangelo que não tem mais flash mesmo assim, olha o medo que o QTV tem de chegar perto, ali, dessa Vayne, porque sabe que vai ser destruído. Vai ser destruído, sabe que vai ser totalmente embursado, enquanto isso, olha o leve, estava ali passando pela rota do meio, já colocam super minions na rota inferior, o time do gelo, foca agora a rota do meio, volta a vida o Celebit, tanca ali, o Willian, ele acaba utilizando o teleporte, para justamente esse Minion, tancar essa torre, o QTV agora vai fazer a linha de frente, o Orangelo foi lutado de forma impecável, tenta se reposicionar, o Fogo já garante eliminação contra o Lebe, os disparos místicos não pegam no Orangelo, mas ele finalmente é neutralizado na partida. O Orangelo tinha que ter comprado essa troca, antes do Maokai dar o avanço retorcido, porque aí ele teria espaço para kaitar, e bater, e recuperar um pouco de vida, mesmo assim, bom avanço retorcido, e um bom chute do Lebe, jogando o Beto. Beto está saindo, o Sceptre vai dar mais um ataque, garante eliminação. Mas olha, ele tirou o flash do Celebrity, por, entre aspas, nada, esse abate não vai dar muita coisa para o Ex-View, não vai dar muito espaço para o time de Fogo, nós temos o replay da jogada, o Ron vai vacilar demais, ele está no primeiro ataque, aí ele vai ficar do lado, e aí vai ser eliminado, e o Orangelo nem invisível estava, um grande vacilo, e aí depois sim, o Orangelo zulta, e aí vai atrás com muita velocidade, bufado pela Karma, e acaba conseguindo mais um abate, para cima do Ex-View sozinho. Seis ataques básicos, eliminaram dois campeões. Mas é isso, essa nova Vayne, até achei, entre aspas, estranho não ter aparecido antes, lógico que foi banido em alguns jogos, tanto no desafio, agora recentemente, não apareceu, apareceu só em uma partida, então, é Vayne, meu amigo, você pede 6.23, ela, espero que apareça muito mais. Lembrando que a questão da invisibilidade, realmente, deu muita força para ela, ela não é mais vista, quando ela utiliza o teammate, emitir o Q, você acaba ali, tendo que procurar a Vayne, e aí o restante da luta, foi uma luta longa, ela teve duas partes, tanto no inibidor, quanto na sequência, e aí, finalmente, o Orangelo, foi neutralizado na partida, o que deu um ouro extra interessante, para a equipe do fogo, mas não o suficiente, tanto que, ele fechou a da Serena Fantasma, já tem uma espada GPC, e também um seto vampírico, então, daqui a pouquinho, vai para 70% por um efeito comparativo, ele está quase fechando o quarto item, enquanto que o Celepte, está finalizando o seu terceiro item. Sim, ele vai fechar a 70% por sangue, ele vai recuperar tanta vida, meu caro amigo, nessas trocas, porque ele vai dar muito dano, o dano dele é muito alto, então vai recuperar muita vida, ele vai ter um escudinho, ali ainda, da sedenta, o da Karma, o da Jana, o Solari, tem muita coisa ali, para proteger essa Vayne, como a gente falou, jogo encaminhado, faz muito tempo, desde os 15 minutos de partida, até mesmo antes, a vantagem que o Last tem agora, são super minions na rota inferior, controla todo o mapa, tenta tirar e negar, essa visão do time de fogo, na parte de cima, e aí quem sabe, fazer o barão daqui 50 segundos, e usar esse barão, para terminar a partida. E ele fechou a sedenta por sangue, então agora, apenas mais um item, para uma Vayne, aos 20, quase 29 minutos de partida, estar com a itemização finalizada, é realmente impressionante, ainda mais, 8 eliminações, 2 assistências, 7 torres a zero, 3 buffs de dragão, já teve buff de barão, Aralto do Vale foi feito, pela equipe do Gelo, com total domínio, da América Latina Sul. Todos, todos os objetivos, realmente, que apareceram até agora no mapa, ficaram para o time, ali, representando a equipe do Gelo, e já considerando aqui, a vitória da equipe do Gelo, o confronto ficará empatado, então, Gelo 2, Fogo 2. Pelo menos no Summer's Rift, hoje, Gelo 2, Fogo 2, nem me mando, ainda temos 1x1, ali, para ser jogado, o time do Japão, vai enfrentar o time, da América Latina Norte, e aí, podemos ter 3x2, ou para o Gelo, ou para o Fogo. E para você, que não está nos acompanhando, qual time aí, posso torcer para algum time? Pode, pessoal, para o Japão, porque o Japão, como é do time do Fogo, então, ajudaria o Brasil aí, se o time do Fogo, tiver um desempenho melhor, contra o time do Gelo, só explicando, a semifinais do formato é, os 3 primeiros colocados, do grupo que venceu, ou o Fogo, ou o Gelo, e o primeiro colocado, do time do grupo, que acabou ficando em segundo. Tomara que seja do grupo, do Gelo, que fique em segundo. Torcendo aqui para o Brasil, passar, seriam os 3 primeiros colocados, do Fogo, contra o primeiro colocado, ali do Gelo, aí, com 4 times, faz o primeiro contra o terceiro do Fogo, e o segundo do Fogo, contra o primeiro do Gelo. Enquanto isso, o Barão foi iniciado, já está com metade da vida, rapidamente sendo feito, o Leve está se aproximando, teria que ser um milagre, o Klaas até vai para cima dele, o Barão acaba sendo cancelado, o time do Gelo, vai focar a teamfight, por si só, enquanto isso, o Leve tenta se reposicionar, houve até o uso da redenção, nossa, esse flash atordoando, o Celebrity foi sensacional, muita cura da Jana, acaba trazendo de volta, o Guilherme para a luta, enquanto isso, tenta sair agora, os jogadores do time Fogo, utilizar até o Pinstolo, para aumentar essa distância, contra o time do Gelo, mas no final, ninguém foi eliminado, e o Barão vai sendo feito novamente. Olha o dano da Rek'Sai, junto com a Venni, o Barão já está caindo, o Toboco vai tentar alguma coisa ali? Olha o Leve, se for é ele, mas ele não chega a tempo, vai para cima agora, o time do Gelo, já garante mais uma vez, o buff do Barão, ótimo campo gravítico, forçou o Arangelos, até gastar o flash de forma ofensiva, para encurtar a distância, vai para cima do Otmus, utiliza também o curar, foi um pouco tarde, mas garante mais uma eliminação, e com isso, a Nami está eliminada. O Arangelos agora, gastou o flash e o curar, para eliminar a Nami, perseguiu o Victor, não foram dois feitiços ali, muito bem usados, mesmo assim, um abate, uma vantagem, e ele vai chegando, para essa torre do meio, vai destruindo, será que o Celebit, vai comprar uma luta, para cima dele? Olha o Celebit, machucou um pouquinho o Arangelos. Olha, pode ser aí, de repente, um pingo de esperança, para a equipe do Fogo, né? Enquanto isso, Dragão Infernal iniciado, será o quarto e último, buff elemental, o próximo, portanto, Ancião, a menos que ocorra um roubo, aqui de repente, com a barragem incendiária, esse Dragão aí, será de fato, do time Gelo, e pronto, garantido a gola, dando um pouquinho de calor, aos corações gelados, aí do time Gelo. É isso mesmo, meu caro amigo, quatro Dragões, para o time do LAS, né? Barão de novo, sete torres a zero, dezessete a cinco, muita vantagem de ouro, muito dano, muito fácil, agora eliminar, por exemplo, o Dragão Ancião, caso apareça, se der tempo de aparecer, nessa partida, nós temos o replay, o Williard fazendo a linha de frente, muito bem jogada, olha como ele vai cancelar, ali, a chegada do Leve, com o Knock Up, muito bem jogado, com suas habilidades, o Leve vai ser obrigado a correr, o Arangelus, vai perseguindo aqui, na parte de baixo, o Ron e o Optimus, ele gasta o Flash, para sair da bolha, pega o abate, e depois, não leva em nada, mais. Ele demorou muito, para usar o Curar, se você tinha usado o Curar, na hora que ele usou o Flash, ele teria chego no Victor, provavelmente, e aí, se encerou da bocada. Tem ainda velocidade de movimento, vai perseguindo, vai atrás do Victor, mas com o Curar, então, seria o suficiente, porque eles estão precisando de um ataque, ele ia matar, no próximo ataque, ali, o Victor. E o Arangelus, agora sim, vai para o item defensivo, já comprou a bandana, vai fechar a cimentar Mercurial, e aí, sem terminação finalizada, realmente impressionante, um desempenho impecável, praticamente, do Arangelus, não fosse aquela morte, seria um desempenho perfeito, do atirador representante, da América Latina Sul, do time do gelo. Enquanto isso, o inibidor da Rota Inferior voltou, mas, novamente, vai ser destruído, Super Minions na Rota Inferior, e no ritmo que vai destruindo aqui, o Topo, o Hilliard, colocarão também, Super Minions no Topo, e por que não, Super Minions na Rota do Meio, completando aí, portanto, o mapa com Super Minions. É isso mesmo, na Rota do Meio, vai cair na primeira do que na Rota Superior, faz a rotação lá para cima, e sim, Topo, vai cair Super Minions, o inibidor do Topo, teremos dois Super Minions por Rota, uma grande vantagem, para o time do Lass, que vai aos poucos, congelando a base, e acabando com o time, representando o sucesso asiático. Acabando com qualquer esperança, que ainda tinha, a equipe do Fogo. Olha só, ele vai voltar para a base, vamos ver se ele consegue finalizar aqui, o Aranjo, ele voltou para a base mesmo, só para, de repente, comprar o Elixir, eu acredito que ele comprou o Elixir, sim, Tichinho. Ele que vai ter ainda muito mais roubo de vida, se fechar a Cimitarra, porque ainda tem, um Cetro Vampírico, ali na Cimitarra, mais dano, e claro, ativa, para sair desse controle de grupo, então, muito forte no momento, você percebe que, por exemplo, o Leve, está nível 14, enquanto o Pupo está 17, o Leor 17, o Aranjo 16, então, olha a vantagem, o Caçador está muito atrás do jogo, o Celebi está 15, está bem atrás também, dos jogadores do time, ali, do time de gira. É, ele realmente está com o Elixir, então, portanto, ok, uma boa volta à base, é para finalizar, né, eu não tenho o olho para a Cimitarra Mercurial, então, pelo menos, um Elixir, para finalizar, está ok, 328 de dano de ataque, meus amigos, o Centro crítico, está beirando o 100%, enquanto isso, a equipe de fogo tenta se segurar, chegam agora esses dois superminos para o Rota, o Guilherme já vai utilizando o time para tentar afastar algum alvo do time de fogo, é questão aí de alguns segundos agora, para garantir essa vitória, e olha o dano em cima do Celebi, ele consegue ainda sair, redenção utilizada pelo time azul, o time de gelo ainda tenta finalizar, QTV ainda tenta sobreviver, não é que resistente o suficiente, vai caindo um após o onzo do time de fogo, tenta agora entrar inclusive dentro da fonte, uma eliminação atrás da outra, o Super Minions também dentro da fonte, já são três abates para o time do gelo, sobrou só o Celebi, quase foi eliminado também, Nexus destruído, a equipe da América Latina Sul, vence a partida! Não só vence, como deixa o time de gelo empatado com o time de fogo, 2x2, nesse começo, nesse primeiro dia, de Wild Card de All Stars. Exato, meu caro amigo, lembrando que na sequência, já já começa então, o torneio X1, e hoje será Japão contra a América Latina Norte, lembrando, os cinco jogadores de cada time vão jogar, pode ser meio contra suporte, caçador contra topo, é um formato aleatório, eles decidem a ordem dos dois times, sem um saber do outro, e aí na sequência, temos os confrontos, que também vão ser bacanas, né, GSTV, mas ainda vamos primeiro, voltar aqui para a América Latina Sul, e Sudeste Asiático, não tem nem outra palavra para resumir, foi um estompe do time gelo, representante do time gelo, e com isso empata tudo na tabela. É, com certeza, foi a partida mais unilateral, que a gente teve no dia de hoje, já que, a condição de vitória do time do LAS, era fazer a Vayne crescer no jogo, e protegê-la, a rota foi, totalmente a favor deles, foi eliminação atrás de eliminação, quando ela começou a aparecer no jogo, aparecer nas lutas, ela estava grande demais, e tinha toda a proteção, dos dois, é, suportes, né, a Karma também, na rota do meio, fazendo muita função, de dar escudo para a Vayne, então, era o que não podia acontecer, e aconteceu, e muito, desde o começo, essa Vayne crescendo. Vamos aproveitar, então, e ver todos esses momentos, então, onde confirmou a vitória, o time da América Latina Sul, de forma realmente dominante. Pois é, esse comecinho do jogo, essa, essa primeira luta, já coloca o Victor atrás, nessa fase de rotas, e ainda, eles ainda tentam trocar de novo, logo em seguida, o Victor acaba saindo muito atrás, o que ocasiona, nesse momento, ele não tem também, o dano suficiente, para matar essa Vayne, para ele sozinho, dar o burst em cima da atiradora, ela consegue sair, e, apesar da Vayne ser a grande chave, a condição de vitória, 11 a 2 no placar, 2 a 2 a 0, essa é de diferença de ouro, aí, de aproximadamente 7 mil, mesmo a linha de frente, é, a própria Heksai, também estavam fortes, suficientes, para conduzir essa luta, e vencer, essa luta. Aí a gente já está, nos momentos, quase que finais, né, porque é um momento, que já tem o Barão, o time, aí, do Lass, e consegue, partir para cima dessa torre, uma jogada sozinho, o Anangelus, criando, só recebendo os escudos, dos seus aliados, e garantindo duas eliminações, essa dupla da Rota Inferior, que é a dupla, agora, atualmente, do time do Saigon Jokers, o Celerity, e o Ron, não conseguiram executar, o que precisavam, contra essa Vayne, está certo que, a escolha de Ezreal, veio antes, e depois veio a Vayne, mas já mostra, muito mais, qual que é a tendência, de escolhas, para atiradores, atualização 6.23, já que, você não pode escolher um Ezreal, sem saber, contra quem você vai jogar, não pode deixar a Vayne, assim, de graça, para o adversário, acabou que, por conta desse match, já era praticamente impossível, eles conseguirem a pressão, aquele, aquela, a primeira volta, que a gente já tinha comentado, Lágrima da Deusa, está voltando, com uma espada GPC, faz muita diferença, aí agora, como ele mantém, tanta dificuldade, em permanecer, embaixo da torre, do time do Fire, mas, com a bela chegada, do Levi por trás, ele que em vários momentos, tentou criar essa jogada, nessa vez, ele conseguiu, só que, foi uma eliminação, para cada lado, conseguiram tirar a pressão, da roda do meio, mas já estava tão atrasado, tão lá na frente, o jogo, para a Vayne, que mesmo essa eliminação, não conseguiu fazer o jogo, voltar atrás, terminou aí, com mais de 15 mil, de ouro de vantagem, aos 34 minutos, então, muito bem executado, mesmo, pelo time da LAS, esperava, não esperava, tanto desse time, mas, o time do CZ, do GPL, também não jogou tão bem, foi um jogo, assim, clássico, dos sétimo e oitavo, que foi do último, Magic Card, foi um jogo que, comparado com o nível dos outros jogos, dos outros jogos, não estavam tão bem, essas duas equipes, são provavelmente, as mais fracas, aí, dessa competição. Ainda a gente, pontuar a questão da Vayne, que, óbvio, foi o grande destaque, dessa partida, terminou 11 barra 2, o Arangelos, que a gente viu, né, que a questão é, pegar uma eliminação, no início do jogo, virou aquela bola de neve, e aquela luta, onde, tanto a Vayne, quanto a Jena, foram pra cima, do Ezra e da Nami, garantiram mais duas eliminações, aí ficou 3 barra 0, o Arangelos, o jogo, praticamente, acabou ali. Acho que, o ponto dessas trocas, do 2x2 na rota inferior, é saber, quando você tá forte, ou quando você tá fraco, quando você pode fazer a troca ou não. Essa troca poderia acontecer? Poderia, se o Ezra já tivesse acertado uns 3, 4 Qs antes da Vayne, tivesse metade da vida, e eles forçassem isso, tem a cura da Nami, tem a bolha, ela não acertou uma bolha na troca, o Ezra foi pra troca, com uma lagma da deusa, contra uma espada gpc, então, acho que, era o momento, realmente, recua, fica na torre, vai perder 20, vai sair 20 de farm atrás, vai, mas você vai morrer, sabe, não vai dar essa vantagem, de eliminação pra Vayne. Perfeito, recebe aí, Tchuchinho, obrigado, a gente volta daqui a pouquinho, então, após o intervalo, então, com o torneio X1, lembrando, Japão contra América Latina Norte, e vamos aí, então, torcer pro Japão, que vai estar representando o time do Fogo, a gente volta já já.